Nós fizemos a mais intensa oposição que culminou por conseguirmos finalmente livrar o Brasil deste governo corrupto, deste governo retrógrado, deste governo que atrasou a vida de todos os brasileiros, brasileiros que sofrem agora com o desemprego, sofrem agora com a inflação, enfim, sofrem com uma série de dificuldades e de mazelas, todas elas decorrentes da péssima administração da presidente Dilma e das irresponsabilidades de Lula. Nós agora estamos buscando dar todo o apoio ao presidente Michel Temer para que ele possa fazer as reformas estruturais que o Brasil precisa. Eu tenho certeza que nós vamos vencer e vencendo passar o Brasil a limpo, com novas práticas políticas e, principalmente, com os olhos voltados para o futuro, as novas gerações de brasileiros que terão com o PSDB oportunidade de um futuro melhor. Mais oportunidade de emprego, cidades menos violentas, educação e saúde muito melhor do que a atual, as cidades de todo o Brasil com maior mobilidade, mas, principalmente, um Brasil mais ético, um Brasil com práticas políticas decente, um Brasil com mais moral, um Brasil com boas práticas políticas, para que a gente possa, finalmente, passar a limpo, varrer o Brasil dessa verdadeira vergonha nacional que foi o período do PT e seus dirigentes.